Mais 703 unidades habitacionais foram entregues hoje pelo Minha Casa Minha Vida Rural no interior de São Paulo. Destinadas a famílias de agricultores, as casas foram construídas nos municípios de Ribeirão Grande, Capão Bonito, Guapiara, Apiaí e Barra do Chapéu. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrosa Nanias, destacou a importância do programa para o desenvolvimento da agricultura familiar no país. Nós queremos uma agricultura familiar produtiva, eficaz, que produza qualidade e quantidade, que produza alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas. Mas queremos também que os espaços da agricultura familiar, os assentamentos, sejam espaços de vida, onde as crianças e os jovens possam permanecer no campo, tendo acesso aos direitos fundamentais da cidadania, educação, cultura, inclusão digital, espaços para atividades esportivas e de convivência.